Joga a mão pra cima, batem na palma da mão aí E marcamos pra noite gospel Mas contempla esse varão que chegou agora Abra a boca, irmão, e dê um glória Eu dei um glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Eu dei um glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Este varão que chegou Brilha mais do que a luz Ele está todo de branco E o seu nome é Jesus Mas contempla esse varão que chegou agora Mas contempla esse varão que chegou agora Abra a boca Eu dei um glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Eu dei um glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Batalha não é batalha Se não tiver as provas Se o inimigo não se levanta Batalha não é batalha Batalha não é E com Jesus eu irei Ganharei a batalha Com Jesus eu irei Eu ganharei a batalha Tu ganharás Nós ganharei a batalha Tu ganharás Vamos nessa Batalha não é batalha Se não tiver as provas Se o inimigo não se levanta Batalha não é batalha Batalha não é batalha Se não tiver as provas Se o inimigo não se levanta Batalha não é batalha Com Jesus eu irei E com Jesus eu irei Eu ganharei a batalha Tu ganharás a batalha Nós ganharemos a batalha Tu ganharás a batalha Joga a mão pra cima, batida, palma da mão, por favor Aqui Deus forte como Jeová Só quem faz parte do exército de Deus Deus forte como Jeová Deus forte como Jeová Deus forte como Jeová Deus de vitória, varão de guerra 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 Onde, onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Onde, onde está teu Deus? O meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou O meu Deus está no céu e também no meu coração Todo mundo pra encerrar, nós vamos procurar Cadê? Vamos! Onde, onde está teu Deus? Onde? Joga a mão pra cima aí, joga a mão pra cima Balançou, balançou, balançou Escute isso daqui Eu posso ser crente, menino, mas não adutero Eu posso ser crente, menino, mas eu não me vendo Eu posso ser crente, menino, mas eu sei adorar Então deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Então deixa o menino rodar Então deixa a fila gastro rodar Então deixa o menino rodar Eu posso ser crente, menino, mas não adutero Eu posso ser crente, menino, mas eu não me vendo Eu posso ser crente, menino, mas eu sei adorar Então deixa a igreja rodar Então deixa a igreja rodar Vamos! Deixa a igreja gerar Então deixa a igreja Então deixa a igreja rodar Então deixa a igreja Então deixa a igreja Escute isso daqui, ó Fico pra morrer de ver os crentes falando Que pular é coisa da carne, não é do Espírito Santo O que posso fazer se eu adorar a Deus pulando? Se fosse jogo do Palmeiras? Se fosse jogo do Corinthians? Se fosse jogo do Botafogo? Se fosse jogo do Vasco da Gama? Se fosse jogo do Flamengo? Deixa, deixa o menino rodar Deixa, deixa o menino rodar Deixa, deixa o menino rodar Deixa, deixa, deixa Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Faz muito barulho aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí Joga a mão pra cima, bate na palma da mão aí O que é isso?